Se o seu coração bate mais forte por moda, artesanato ou simplesmente adora colocar a mão na massa, esse vídeo é para você! Vamos explorar as 5 melhores máquinas de costura que vão transformar os seus projetos em verdadeiras obras-primas! E antes de conhecermos o Top 5, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal! Isso nos ajuda muito a continuarmos trazendo guias de compras toda semana para você! Começando pelo 5º lugar, nós temos a LanMax LMD202. Se você está em busca de uma máquina de costura boa e barata, essa sem dúvidas é a melhor opção! Ideal para aprimorar as suas habilidades no artesanato, proporcionando facilidade e precisão em cada ponto, ela é portátil e leve, permitindo costurar em qualquer lugar. Além disso, com acabamentos impecáveis e seguros, com a função de retrocesso reforça os últimos pontos, evitando desgaste prematuro. A máquina é vendida entre R$ 205 a R$ 239,00. E o link de compra mais barato e seguro está na descrição! Partindo para o 4º lugar, nós temos a Singer M1605. Se você está em busca de uma máquina de costura mecânica repleta de recursos, essa é a melhor escolha! Ela oferece diversas funcionalidades, desde uma casa de botão em 4 passos até costura com agulha dupla, para criar costuras paralelas e aplicações como nervuras. Além disso, o braço livre facilita a costura em mangas, punhos e barras, enquanto a estrutura interna de metal proporciona estabilidade durante todo o processo. Costurando a uma velocidade incrível de até 750 pontos por minuto, apresentando um design inteligente com pino porta-carretel na vertical, para maior praticidade no transporte, a máquina conta com uma alça e o seu apoio da base é nivelado, com iluminação por LED que não esquenta. O modelo é vendido entre R$ 1.275 a R$ 1.391,00. Agora em terceiro lugar, nós temos a Eldin JX 4040. Mas se você procura por uma máquina de costura doméstica, essa pode acabar ficando no primeiro lugar na sua lista. Com 36 pontos úteis e decorativos, além de 124 aplicações para atender a todas as suas necessidades de costura, essa máquina oferece uma ampla gama de opções para dar vida às suas criações. O braço removível permite uma costura perfeita em mangas, punhos e barras, enquanto o porta-acessórios mantém os seus itens de costura organizados e seguros. A alça de transporte confere portabilidade para levar a sua máquina onde quer que vá, sendo uma aliada para lidar com tecidos elásticos, oferecendo pontos flexíveis e reforçados. Além disso, a iluminação por LED proporciona uma luminosidade ideal para o seu trabalho, sem aquecer o ambiente. A máquina é vendida entre R$ 1.123 a R$ 1.325. E o link seguro com o menor preço está na descrição. Indo para o segundo lugar, nós temos a Filco PMC33B. Em busca de uma máquina de costura portátil? Então você precisa conhecer essa. Com 33 tipos de pontos à sua disposição, esta máquina é uma verdadeira joia para entusiastas da costura. Destaca-se os pontos flexíveis, 9 pontos decorativos e 4 pontos para criar casas de botão com perfeição. Desenvolvida para simplificar a sua vida, oferece recursos incríveis como iluminação LED, ajuste de tensão, largura e comprimento. Alavanca de retrocesso para arrematar pontos com precisão, enchedor de bobina automático e até mesmo gaveta para armazenar acessórios. O equipamento é vendido entre R$ 596 a R$ 650. Ocupando o primeiro lugar, nós temos a Singer Facilita, a escolha perfeita para quem busca uma máquina de costura com excelente custo-benefício. Sendo leve e portátil, esta belezura acompanha o seu ritmo criativo em qualquer lugar. Tendo acabamentos impecáveis em suas peças de vestuário, bolsas e acessórios, Para garantir acabamentos limpos e seguros, a função de retrocesso da máquina é ideal. Fixando os últimos pontos, permitindo que você avance o tecido na direção desejada, reforçando cada costura final e evitando futuros desgastes ou desfiamentos, a máquina é vendida entre R$ 1.849 a R$ 1.923. Mas clicando no link da descrição, você vai pagar abaixo desse valor. E então, qual dessas máquinas você está pensando em comprar? Conta pra gente aqui nos comentários. E não se esqueça de compartilhar o vídeo com aquele amigo ou amiga que está querendo comprar uma máquina de costura. Vale lembrar que os preços dos produtos mencionados no vídeo podem ser maiores dependendo do período que você está assistindo esse conteúdo. Mas todos os links exclusivos estão sendo constantemente atualizados para ajudar você a pagar mais barato e com segurança. Um beijo e até a próxima!